Olá, eu sou Priscila Terezo, repórter da TV Brasil e junto com o repórter cinematográfico Eusébio Gomes, nós vamos acompanhar uma aula de uma classe hospitalar no EMORRI. Desde setembro do ano passado, uma lei assegura o atendimento educacional durante o período de internação para os alunos da educação básica. Nós conversamos com as professoras, os pacientes e as mães desses alunos. O Vitor não reprovou de ano por conta dessa ajuda. O que você gosta mais de aprender? Matemática. Olá, eu sou Maurício de Almeida e no ano passado você vai ficar sabendo que mais de 12 milhões de pessoas visitaram os parques nacionais brasileiros. Em primeiro lugar dessa lista aparece o Parque Nacional da Tijuca, que fica aqui no Rio de Janeiro. E o motivo para essa primeira colocação, olha só, está bem ali em cima, é o monumento do Cristo Redentor, que fica na área do parque. Olá, aqui é a Sara Kines da TV Brasil de São Paulo e hoje a gente acompanhou a exposição Hebe Eterna no Farol Santander. A mostra ocupa dois andares do prédio e tem mais de 10 ambientes interativos onde o público pode ver de perto como era o dia da rainha da televisão brasileira Hebe Camargo. A diva faleceu em 2012 e completaria 90 anos em março deste ano. A exposição fica em cartaz até o dia 2 de junho.